E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. É difícil a gente imaginar que a guerra até agora fria e verbal entre russos contra americanos e europeus vai degringolar em algo mais grave. Mas essa tensão pode causar mais estragos na ainda frágil confiança na recuperação da economia mundial. Por enquanto, os efeitos têm sido muito pequenos em bolsas e petróleo. O que mais pode acontecer? Americanos e europeus querem que os russos e os ucranianos entrem num acordo. Que a Rússia não tome uma parte da Ucrânia, a Crimea, onde se fala russo. Essa crise começou com a derrubada do líder pró-russo da Ucrânia, que reprimiu com violência a parte da população que queria um governo mais pró-União Europeia. As discussões ainda vão demorar dias. Por hora, a coisa está menos quente. Os americanos queriam impor sanções econômicas à Rússia. Mas os europeus, liderados pela manha, pela Alemanha, se opõem. Se desse rolo, os europeus iriam sofrer muito mais que os americanos. Mas, se as negociações derem errado ou se encaminharem por uma coisa mais violenta, há risco de confusão. Primeiro, a própria incerteza a respeito das negociações e o risco ainda muito remoto de guerra vão fazer o mercado financeiro ficar mais tumultuado, com altas e baixas de moedas e bolsas, o que prejudica a confiança dos negócios no mundo inteiro. Segundo, a economia da Ucrânia está superendividada, quase quebrada. Negocia com o FMI, vai receber um empréstimo da União Europeia. Mas está à beira do colapso econômico. Se quebrar, pode abalar o humor dos investidores com mercados emergentes da Europa, com a Turquia e mesmo com o resto dos emergentes do mundo inteiro. Terceiro, há o caso mais radical antes de uma troca de tiros. Num caso extremo, a Rússia poderia diminuir o fornecimento de gás para a Europa, que é imenso. Isso faria disparar os preços do petróleo. Não porque a Europa teria de comprar mais petróleo, mas porque tal atitude russa seria quase uma declaração de guerra contra os europeus. Por ora, a situação é tensa, mas o mundo financeiro está olhando a situação com calma. Por enquanto, pelo menos, os donos do dinheiro do mundo estão mais preocupados com a situação da economia americana, se agora vai crescer mesmo, e com a situação da economia chinesa, se ela vai desacelerar mesmo. Para o Brasil, China e Estados Unidos são infinitamente mais importantes. Boa noite.